Aquela feijoada e estava uma delícia! O pior é que me dá prisão de ventos! O coi! O coi, mulher! Vai vir a polícia para prender a gente! A comunidade vai-me prender os indestintes! Está aqui por um pecoado e começa a dar uns pequeninhos! Os pecaquês? Olha, aí vem o todinha com a sua dama de primeira! Ai, se for soportou! Cá estamos mais uma vez! E como é que estão todos vocês? Estou-se a advertir! Temos mais um acto para distrair! Vamos cantar as velhas do João Ângelo e do António Martins! Dos seirenses nascidos em São Batlomeu! Estes cantores deliravam a quem os conheceu! As velhas são cantigas de mal dizer! Pediu uma saba de palmas para os receber! Ah, Rosa! Tu ainda não te cansaste! Ah, Rosa! Ah, Rosa! Ah! Tu ainda não te cansaste! Ah, Caio! Eu ainda não fiz nada que xereste! Ah, cola surda! Eu não disse cagaste! Eu disse cansaste! Cansaste! Cansada! Há por aí velhas solteiras que vieram da terceira Só para arranjar marido! Cansada! 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 Leva palmas para estes cantores. Isto, isto é do melhor que há nos Açores. Temos mais artistas para apresentar. Entretanto, podem ir até ao bar. Não se vão embora que já vamos voltar. Ai, já me doem o cul de estar tanto tempo sentado. Ai, devia ter trazido um almofado. Ah, quer. Doe-te o cul de estás casada. Cara, então a mim não me doem nada. Ah, mulheres, doem-me o cul de estar sentada. Ah, então porque é que não trouxeste-me almofado? Ah, quer. Tu já viste-me que essas mulheres são tão bem vestidas? Algumas até com as roupas bem entrevidas. Não sei para que é essa vestideira. Alfinhou cá para andar nesta pomeira. Eu não percebi o que tu disseste, mas é igual. Tu só sabes é falar mal. Acho que, pô, eu não estou a falar mal de ninguém. Tu é que não estás a ouvir bem. Ah, olha, hoje eu não quero descussão. Não te esqueças que vamos após sair na televisão. Olha, eu vou beber. Não queres uma salda? Ah, o quê? Ah, sobre que merda? Será que tu disseste que estou a entender? Tu é que és mal intencionada. Eu disse que vou beber e pergunto antes se queres uma salda. Uma salda? Ei! Ei! Não sei como aconteceu, anjo, por onde o teu nome é regido assim.